E o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar fez hoje uma operação na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro, em busca de criminosos que sequestraram uma deputada estadual. Lucinha, do PSD, foi levada para a comunidade dentro de um carro oficial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ela foi libertada e passa bem. Raquel Amorim me achará conosco com as informações. O caso ocorreu neste domingo em um sítio na zona oeste do Rio de Janeiro. A deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha, do PSD, foi abordada por homens armados que estavam em fuga e acabou sendo levada no veículo da Assembleia Legislativa do Rio para dentro da comunidade da Vila Kennedy. De acordo com as investigações, Lucinha estava no local para comemorar o aniversário de 63 anos, mas por causa da chuva, a festa foi cancelada. Quando ela e a equipe desmontavam a estrutura, os criminosos chegaram. Eles identificaram um dos seguranças da parlamentar como policial. Chegaram a ameaçá-lo de morte. Foi aí que Lucinha conversou com os bandidos. Eles exigiram um veículo para deixar o local. A deputada acabou, então, sendo levada no carro da Alerj para a Vila Kennedy. Pouco tempo depois, foi liberada. A assessoria de imprensa da parlamentar informou que Lucinha está bem e em segurança. Apesar de toda a tensão, o caso terminou bem. O veículo da Assembleia Legislativa do Rio também foi recuperado. Por meio de nota, o presidente da Alerj, o deputado Rodrigo Bacelar, informou que a casa está prestando todo o apoio a parlamentar e destacou ainda que o debate sobre segurança pública está na pauta da casa, que conta ainda com o fortalecimento do Conselho Estadual de Segurança Pública. Um dia depois do sequestro, a polícia militar deflagrou uma operação na comunidade da Vila Kennedy. Policiais do BOP ocuparam o local em busca de criminosos envolvidos com roubo de cargas. Do Rio de Janeiro, Raquel Amorim.